Esquindolelê Esquindolelê Ela me chama de ventim Esquindolelê Olha, eu gosto dela e quero bem Esquindolelê É, mas tive uma má notícia Esquindolelê Que quase eu chorei de dor Esquindolelê Que existe uma rosa feia Querendo botar areia Nesse nosso lindo amor Esquindolelê Eu nunca amei na minha vida Esquindolelê Eu não sabia o que era mais Esquindolelê Estou amando a Ana Rosa Linda, flor, maravilhosa Maravilhosa, flor, maravilhosa, flor Esquindolelê Ela me chama de vizinho Esquindolelê Eu gosto dela e quero bem Esquindolelê Eu tive uma má notícia Esquindolelê Que quase eu chorei de dor Esquindolelê Que existe uma rosa feia Querendo botar areia Nesse nosso lindo amor Eu tive uma frase Ou seja, eu gosto dela Não vai de dor Esquindolelê A CIDADE NO BRASIL